Compreensível, né, jogo? O jogo realmente não quer me dar corpo, né? É brincadeira, hein? O que você quer aqui, Taigan? Ah, tá. Vamos fazer o top-se dando igual o meu deus. Eu achei que tinha feito já, mas vamos fazer. Depois eu volto a fazer outro negócio. Como foi especulado pelo Shen. Na verdade, parece que essa criatura está restriturada nas confines de sua própria hulking ambiente. Infelizmente, para as nossas trupe, o suco é um poder físico, regardless do status do operador, como nós aprendemos com alguma ameaça, no campo. É claro que os velhos usam esses portais para trazer seus armazenados para o nosso mundo. Daí, ó. Reaper! Eu vou deixar ele lá na Guerrilla Tactics. Gabriel Rice, sim... A Kimball. Quem é Eren Hicks, mano? Que está como recruta ainda? Ah, é a Umbrella que eu queria. Ah, é porque tinha morrido a Umbrella, né? Aí eu fiz um novo. Lembrei, lembrei. Então, peraí. Só dê a palavra e eu vou começar, comandante. O que que a Umbrella precisa no Squadical? Temos o Granadeiro, o Médico, o Gunner, o Psy-Technical. Um assalto. O segundo curso para o sektor para a Ufficial. O segundo curso para o meio australiano. Bônus de mira, os cara vai ter agora Advent Lute, enquanto que atacar um evento ainda? Putz, isso aqui só tem ganhos, vamos embora Enquanto que atacar um evento, pegar o Lute do Advent Eles vão sabotar transmissor, isso aqui O urso não ataca se estiver parado, mas nesse caso o urso é um OVNI, então ele ataca Eu cliquei em confirmar, eu estou esperando, ah tá Uma galera se prontificou querendo participar aqui Galera veio braba, deixa a gente ir na missão que a gente está cansado Esperar, você acabou de ir Daesh, cala a boca aí Você não pode ir também porque você tem que descansar para caçar o caçador Mas o que está acontecendo, está travando tanto agora, meu Deus Você vai levar um que eu quero que você suba de leve, amiguinho Quem mais eu posso levar nessa brincadeira aqui? Isso aqui é para destruir antena? Sabotar o transmissor de planta C4 Esse parque está bem fraquinho, né? O que vale pegar uma experiência? Ficou de 7 a 8 inimigos, está tranquilo, não deixa melhor a sua espada aí, Lorde Hearthman Equipando visão a laser numa espada, não faz sentido nenhum, mas... E aí, só para aumentar a chance de crítico E aí, só para aumentar a chance de crítico O que mais que eu posso mandar aqui para ajudar vocês? É, eu vou mais um chip aqui, ó Tá precisando ganhar experiência, coitada. Gauss Longer Rifle... Por que não? Medkit, leva um medkit pra mim aí, Lord Jarpon. Scanner nessa batalha não vai ser muito necessário, pode levar... Estimulante talvez... Pode ser. Dá pra trazer mais um aqui pra brincadeira, só pra... Ficar bom. Tem esse daqui pra ganhar experiência, esse PSY aqui. Isso aí. Não, não... Negócio, eu vou abrir o autopsio pra deploiamento. O resultado dessa pesquisa pode, apenas, alterar nossas avanças. O fato de que esse trigo armado de atmosfera... Hummm... Ok... 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 É a pedra de fusão... Explosivos avançados... Provençamos nossas habilidades no desenvolvimento e fabricação de artilharia explosiva, imitando a usada por alienígenas em suas próprias armas. Agora podemos usar essas habilidades para melhorar todos os nossos arsenal de explosivos com a tecnologia mais recente. Interessante... Relirium Core... Quanto Relirium Core eu tenho? Eu nem sei... Eu devo ter bastante, mas... Eu peguei muito Elirium Core nessa campanha... Oito? Hummm... Cada Elirium Core vai me dar oito Elirium Crystals. Então dá para dar um render aí uns três pelo menos, vai... O que a gente precisa fazer desse Proving Ground aí dos explosivos? Eu vou enviar a palavra quando o projeto estiver terminado. Não literalmente, é que você está mexendo com o explosivo, né? Vai com o explosivo e o explosivo. Esses conhecimentos provavelmente provarão para nossos esforços ainda, comandante. Eu não acredito que eu poderia ter predictado esse resultado. Mas o que é atribuído. Nós fizemos um número de novos descobrimos, comandante. A ciência está forte para começar, comandante. Muitos pausam o treinamento aqui. É o que eu mandei, o que eu estava treinando? Mas como eu tira ele do treinamento? Enfim. Estou feliz de ver uma golação com a nossa oportunidade de se ajudá-la. As pessoas precisam encontrar outra parte de informação sobre esses escolhidos que estão tentando te ensinar. Se nós quisermos passar os escolhidos, uma vez por todos... Nós deveríamos se mudar para enfiar seus destinos. A gente nem apareceu na campanha praticamente, tadinho. Nós temos que fazer uso disso. Então, deixa eu ver. Galera do Space. Aqui eu posso mandar 5, né? Pegar as eras de um guy. Deixa eu ir aí pegar esse maluco. Quanto que é? 108. Minha mira é melhor que a do outro. E... Reaper. A gente tem um granadeiro. Não precisa de dois sniper. 8 a 10 dando esse sniper aqui. Só porque eu estou com muita preguiça de equipar... De desequipar alguém para equipar esse sniper. Cara, pode vir você mesmo, vai. Você já está com a sniper certa. E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos fazer mais uma talon. O barredor não precisa. As salas normalmente são pequenas. E aí... O magic kit vai ser mais útil. Nunca se sabe. Aqui granada plasma, óbvio. Para explodir um mundo em cima dos caras. E aí... E aí... 3 rounds... Não pode levar essa granada normal mesmo que é o que tem. As roupas da granada está legal, eu estou curtindo bastante. Mas... Tá... Não dá para fazer a garrafia adiônica dele. Quem que vai ser o próximo que vai vir aqui? Eu tenho que achar pra quem que eu passei a doze, eu tava com a H-Menon se não me engano. H-Menon, 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 H-Menon desapareceu. Tá, só que a... Inclusive pode tirar esse negócio aqui também. Tava com algum shinobi, só não lembro pra quem que eu dei, né? É coxa o novo João? Não, ele tá com a Predator. Bom, o Marauder tava usando a Raid, então também não é ele. Snake Eyes não tava nem lá. Dash também não era, com certeza. Torrão talvez? Não, também. Qual mais tinha lá de shinobi? Era o João Marauder. Cara, talvez eu tenha queirado pra alguém que tá infiltrando, hein? Pensando que agora... Tinha dois técnicos lá também, né? Cadê os técnicos? Tá usando o War Suit, não é esse? Tem que passar um por um aqui pela vista, né? Porque tá difícil de achar, velho. Eu sei... Spider Inclusive o Batiski que não vai em missão não precisa estar com essa Warden não Passa pra frente aí né galera, o Warnage também não vai nessa missão Vai que eu preciso da armadura né É oficial, minha roupa Wraith não existe mais Wtf vai parar aonde isso? Eu hein Sumiu minha roupa 100% Enfim, vai com a Warden mesmo então Já que desapareceu a roupa aí Sabe-se lá com quem está essa bagaça Ahn Arma, eu liberei a 12 Esse aqui tá certo Plated Plated é bem ruim né Pra você acessar os recursos É, não tá pior Pra ser sincero Seria bom pra desfazer das armas Mas pra estar usando mais tipo Essas de herói aí Pra ganhar recursos de volta né Mas é rápido demais Não, eu devo ter colocado Mas eu passei um por um ali e não apareceu Não sei o que tá acontecendo Hummm Dois magic hits ali em campo Acho que dá pra brincar com isso Opa, você tem 15 pontos pra gastar Calma aí Aqui você tem line em up né Line em up vai ser bom Shredder, Shredder também é bom Você vai dar dois tiros e ainda assim Os dois tiros vão quebrar a armadura Então já compensa sua arma dar um tiro a menos Do que a gente precisa aí Ah, eu consigo fazer um hollow target 3 aqui Pera aí Acho que é a única coisa que eu consigo fazer na verdade É Concede 20 bônus de mira Ahn Fora isso A garra não vou precisar fazer agora Faca também não Então é isso aí Bora Gostei de dar um boost bacana aí Ok Comandante Comandante Nós queremos estabelecer o trabalho dos aliens No projeto de Avatar Nós devemos pegar uma de suas Ressouros E o fim de essa pesquisa pode apenas A nossa avançada Comandante Eu não acredito que eu poderia ter Predito esse resultado Mas é Entretudo Eu tenho certeza que você vai encontrar O resultado que você vai encontrar Comandante 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 Isso vai provar Um passo importante Em frente Eu vou ver se esse trabalho Comece imediatamente Comandante Eu vou contatar você Quando eu tiver uma resposta completa Comandante Comandante Eu posso levar os Elders Por surpresa Se nós mudarmos nossas táticas Talvez nós devemos tentar Procurar algo novo Recrutar Reaper? Eu não quero recrutar Reaper Formar Bound Bound Nós vamos lhe começar a trabalhar Mesmo comandante Comandante Temos feito muitos Carta-feira Comandante Ok Calma lá, calma lá, calma lá... Agora a gente pode vir aqui na skin... As pistolas também que eu vou trocar a pistola, mas eu vi que no mod tem a skin da arma dele, velho. Só quero ver se tá aqui realmente aparecendo aí. É muita skin de arma, né velho? Cionic. Eu vou ter que ir em frente e desagradar com a decisão de se recuperar do campo. Tivemos uma oportunidade primária de enviar a maior bomba que temos, mas em vez disso, estamos tomando a aproximação de esperar e ver. Só espero que não tenha perdido a nossa chance. Aqui. É o Fire Shot, que é essa aqui, né? Lá pra baixo. Lá pra baixo. Lá pra baixo, ela vai dar um save games aqui. Ah, e inclusive agora obviamente, né? Eu não vou ter gente pra separar tanto em Squadron Overwatch quanto Squadron Talon, mas... Calma ai, calma ai, calma ai Calma ai, calma ai Você vai ficar aqui no Overwatch mesmo, amiguinho Outro passo importante em frente Na nossa pesquisa, isso vai provar Ser um passo importante em frente Bomba assim de área, tem que guardar tudo isso ai Meu Deus Armadura Icarus Vou botar todos os meus cristais Que difícil O que é isso aqui, pai? Dá bônus de dano Eu vou pegar todos os alvos Pera ai, mas a gente tem Corpo de Mouton, calma ai Calma ai, se a gente tem Corpo de Mouton Vira que a gente tem Corpo de Mouton as coisas mudam Cadê? Carapê Splating Compensa demais fazer várias Carapê Eu vou fazer armadura Icarus Por que sim Carapê Para saber que as coisas mudam Sejam Ter ficando O item de proximidade é legal Gizá Eu tenho certeza que Você encontra os resultados Serão Certo Acabou a torre também Beleza Sectoid Corpse, isso aqui eu uso para fazer só esquilo mental, que eu quase não uso. Mac Wreck, Purifier... O que a gente tem mais aqui no inventário? Calma aí, deixa eu... Olá, Comandar. Eu vou começar a nossa pesquisa imediatamente. O resultado dessa pesquisa pode apenas mais nos avanços, Comandar. Nossa pesquisa foi um sucesso, Comandar. Nós fizemos um número de novos descobrições, Comandar. Essas pesquisas provavelmente serão importantes para nossos esforços, Comandar. Eu não acredito que eu poderia ter previsado esse resultado. Mas é verdade. Mataram o último Chosen. Vamos lá. Depois disso é mel na chupeta. Tchau. 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 Amém. Amém. Espere toda resistência e fique focuro. Este é o momento que todos estamos esperando. Vamos lá. Não é a nossa primeira vez em uma dessas atividades, então temos que assustar que escolhemos que estamos aqui. Isso não nos impediu antes e não nos impediu hoje. Você sabe o que fazer. Enfimando o sinistro de energia escolhido. Uploando as coordenadas agora. Entendido? Eu esperava que você ia levar um pouco mais tempo para encontrar este lugar. As coisas começaram a ficar interessantes entre nós. Agora, você já está morto. Não precisa fazer pontos. No caminho. O que está lá? O que está aí? Acabou agora! Caso que você está perguntando se eu deixei algumas surpresas para você ao longo da caminho, a resposta é sim. Pense-se como um warm-up antes do evento principal. Pense-se como um guarda. Estou em cima! 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 Eu gostaria de dizer que você está passando em algum tipo de trecho elaborado. Mas então eu estaria mentindo. Para ser honesto. Eu não tenho certeza que você nunca está passando em este lugar voluntariamente. Nós sabíamos que haveria resistência hoje. Você sabe o que fazer. Estou em cima! Estou em cima! Confirma-se! Estou em cima! Estou em cima! Estou em cima. Estou em cima! O outro jogo está sendo tão bem que os dias a começar a testar as defesa. Eu tenho que dizer que eu estou te lutando. Estas coisas não são os melhores conversacionistas. Estas coisas não são os melhores conversacionistas. Eles vão entregar aqui no próximo turno, né? Então... Venha, Crisarda! Venha! Venha para cá! Deu que ela estava invisível, viu? Ela era invisível ali, olha lá! Piiu! Piiu! Tombe! Só o melhor! Esse jogo foi muito mais divertido quando você seguiu as regras. Bem, se você não vai jogar bem, não vai jogar bem, não vai jogar bem. Retribution! Bom, não tem contra-ataque. Mas deixa alguém que não está a level máximo matar, né? Melhor. Não tem porta pra cá, não tem porta pra cá, mas deve ter uma linha aqui na frente. Ele assim machucou minha armadura legal aqui, mas que eles ainda não tem muito o que fazer, se você pegar o câncer, você vai tomar uma porrada, velho. Só tenta minimizar, mas a porrada vem. Cadê as portas? Absolutamente. No overwatch. No overwatch. Temos cobrado. No overwatch. Não esqueçam de uma coisa que você corta. Eu vou te dar e esse mundo é meu. Pense de tudo o que divertirás que a gente tem. Está claro? Absolutamente. Você não vai ganhar essa guerra de qualquer forma E imagina o quão ruim você se sente A gente está vendo os cedidos se derrubar esse mundo separado Eu estou fazendo um favor de todos Eu estou indo Eu vou passar Você nunca vai derrubar a luta, porque você é XCOM, e você, você vai morrer. Você não vai derrubar a luta, mas você vai derrubar a luta. Claro que eu acho. Esse será o fim. Eu tenho algo. Quem está guardando a luta? Vamos na posição de fogo! Vamos na posição de fogo! Eu tenho a guarda! Não, isso foi bom! Estão correndo de armazenamento! Estão começando a perder a luta! Que muda! Braca-lo! Estou descontada! Gente, não chame seus amigos! Olha isso... Estou chegando! Estou chegando! Se você disseram o que você viu no chão do Eldorado, você teria que ter passado. Não, você não poderia ter. Eles estariam gritando agora, se você fizer. Não penetrou. Tá... 0% geral é foda, hein? Foda-se! Eu estou fazendo target O veneno deu critico Olha lá Isso ai eu queria soltar A Aeck não pode ver alguém no mapa que a gente solta esse ai Eu sei que não tem medo Eu estou fazendo Aeck 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 São tempos como esses Eu regretto perdendo minha humanidade O medo que você está experimentando agora Deve ser tão difícil Eu quase desejo me mudar de lugar Eu vou aceitar dar uma limpada no terreno Aeck 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 A gente tem o Bane também Nossa, que dano maravilhoso que você deu agora Que dano, apenas Quem tá com o Overwatch? Ah, tem um Banner lá atrás Que dano 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 Roger Então, se bem que só tem esse caminho, então é pra cá sim. Mas é estranho, não tá parecendo a entidade alienígena, parece que eu matei tanto assim. Acho que é essa sala aqui de cima. Eu posso chegar lá. Próximo! Estou por isso! Eu vou rapidamente. Porta de transporte direto em frente. Aproximando as coordenadoras agora. Entendido, vamos lá. Já está lá! Próximo! Próximo! Já está lá! Próximo! Eu espero que seja valeu! Próximo! Próximo! Nós já estivemos aqui antes. Próximo para transporte! 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 Próximo para entrar em frente! Fique prontos, pessoal. Você sabe o que vai vir a próxima. Eu tomo uma nova abordagem. Absolutamente! Estou indo! Estou indo! Descansar! Eu vejo todos. Nós temos movimento! Os inimigos e forças estão perto. Oito e oito. Vamos no Banish. Oito e oito no Shield Barrier. Não está escuro para ninguém. Deixe esse lugar! Um foi. Foi, beleza. Eu ia até ter usado um em série também. Oito e oito. 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 Aparece-os! O que você quer dizer! Onde você quer? Onde você quer? Está vivo ainda! 91 errou! Vamos! Focante-se! Eu tenho algo aqui! Divide os números! Está embaixo da minha assistência Re-up e reload! O que você tem aqui primeiro? Consegue incentivar ele? Eu tenho o... O que? O que? Aqui também não vai ativar ele ainda É ok Ok Está matando o tempo! Não evade a detecção Não evade a detecção Eu vou assistir bem Espera pra dar um reload Oh, sim! Você também Vamos rock! Tá, agora é a hora da verdade Vamos lá Primeiro eu posso começar com você E agora E agora Ok 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 Fica de surpresas, não é? Sua Seria full de holes Ok 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 Menace, você sabe o que fazer Vamos fazer ou morrer a hora Finalmente Você já está pronto? Atira com sua pistola no alvo, senão curta uma ação. Danos críticos com sua arma primária tem mais chance de dar pânico no alvo e nos inimigos próximos. Assertão de machuca, sua arma primária dá sangramento. Dá umas 50% menos de danos de ataques exclusivos. Ainda bem que eu li isso aqui porque eu ganhei a granada até agora. Predador, alvo que se move. Você ganha defesa adicional e mais esquiva quanto tiro de reação. Predador, seus ataques a distância você ganha bônus de mira e bônus de crítico enquanto inimigos estão flanqueados ou em cover. Embora aqui eu poderia jogar a granada para quebrar o cover dele. Só por isso já valeria a pena. Eu acho que esse aqui também quebra. Enfim, deixa eu ver. Não, não quebra. Você não tem close encounters igual ao Warlock, né? Não, não. Então eu posso ir lá do seu lado. Estou indo agora! 100%... Vamos lá! Eu vou chocar isso para a sorte de alvo. 100%... Não é um golpe ruim, considerando o atleta. 100%... É que eu não quero usar um banho nele para gastar todas as balas do objetivo ali, né? Não precisa nem ter dado. Eu já ia ter os dois tiros, mas tudo bem. 100% de! 100% da spancação, né? 100% de! 100% de! 100% de! 100% de! 100% de! Que diabos! O inimigo está indo para a luta! O Dungai A gente dá um tiro de 100% Agora a gente pega aqui, dá uma recarregada Ah, não dá pra dar benefit na bagaça Só pra descarregar o pente no objetivo Ah, eu fiquei triste A mecânica que eu achei interessante para o Império usando a mecânica de Seminatural Warband Só que os Knights of the Empire Como eles não fizeram o mod disso O Império é chato Sei lá porque não fizeram O cara que fez o mod dos Knights of the Empire Subiu dentro do armor Com o descarregado do capacitor O processo de regeneração foi interrompido Eu acredito que agora Seria o momento adequado para Levar eles E você sabe o que fazer Levar aquele criatório Agora, isso não deveria acontecer E apenas quando eu estava começando a gostar de você Você é a razão Por que esse mundo não pode ter coisas bonitas Tudo bem, eu vou Claro que Eu sei que você estava menos dando explosiva, amiguinha, mas... Se eu destruir seu cover valeu a pena O que é você? Estou desesperado Aqui é sua, Reaper É só você pegar a visão Oitenta e sete, calma que eu posso melhorar isso Esse mundo é nosso É só tempo pra dar um tiro, velho. Não foi fácil, mas nós conseguimos tirar isso, Commander. Se só nós pudermos ver o look na face dos Elders. Eu tenho que terminar. Eu não vi esse um vir. Então, isso é o que se sente. Estar com medo. Não meu estilo. Eu sou! Opa... Não, não, não sei. Não sei se o que é que eu não vi. E Arthur, boa noite. Pode ser essa foto aqui mesmo. Eu gostaria de assurar os cidadãos de Advent. Que nossos guardaços não vão parar de nada. Para evitar mais atacos por elementos criminosos. Que é o que aconteceu hoje. Os Elders têm total confiança em nossa capacidade de sobreviver qualquer e qualquer ferro para nossa paz. Só que se a unidade é sem graça, você poderia optar para um Night Panther, White Wolf, etc. Ah sim, cara. Já era para o Império ter isso aí há tempos. Mas como não teve mais nenhuma deles ser referente aos bons eleitores do Império, né? Foi só... A galera realmente que está longe pra caramba do Império. Tipo... Sei lá... O Marcos Wilford, por exemplo. Nós fizemos, Commander. Esse é o último que ouvimos daquele que escolhemos. Eu não sei sobre a paz. Mas pelo menos ele vai ficar quieto por um tempo. Aqui para o Negros, último ponto. Vamos colocar... Esse aqui. Os explosivos dão mais dano e coer no campo de batalha. E esse aqui para destruir muitos Covers. Beleza. Cutscene? 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 Cutscene. Os anciãos não estão nem aí. Vai ficar muito longe pra cá. Cutscene? Cutscene? Smash and Grab, Swatch, vamo lá Swatch, sei lá, não me atrai muito não a parada do Fallout, já vi umas gameplay do 4 já Vamos lá, vamos lá E aí Felipe, boa noite Novo jogo dos anões? Não Qual o nome do jogo? Pois não, Heoran Mas War Thunder não é de tanque? Como é que ele interfundou? Achei que você tava jogando War Thunder, não Warships Ok, 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 vamo lá Tem dois chinos pra fazer scout pra gente essa missão Pode mandar um savezinho aqui Manda aí que eu olho quando eu estiver voltando a missão É, vou começar a mexer nesse que tá descoberto já Drogonizinho, a gente já sabe que vai virar, né? Manda aí que vai virar Manda aí que vai virar Ok, agora. A ordem confirmada, vai sair. Estou confiando em você aqui. O jogo dos Srs. Anéis é muito difícil de dar certo. A ordem confirmada, está a coberta agora. Não é mais um treinador. E agora. Eu tenho alguns grupos de hostels aqui. A do Gollum eu passo longe. Jogo de Srs. Anéis do Gollum, nem se me pagarem para jogar essa vida. Apenas. Ah, sim. Tanto personagem de Srs. Anéis eu vou pagar para jogar o Gollum. O que está lá? 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 Ok. O que está lá? Vai na moralzinha porque tem um mecha ali, não é? Como é que você vai salvar esse corner estando escondido? 6 suplies não vale nem a corrida até você, cara me deu literalmente uma caixinha de cerveja Cara, o Gollum só existe para queimar o anel né, é a função do Gollum essa E também o Gollum no filme do Hobbit, na história do Hobbit ele é mais legal porque ele tem aquele capítulo das charlas do escuro lá né, que é bem legalzinha aquela parte Depois ele vira um guia, esse tipo é legal e tal, mas é mesmo né Pelo menos sabemos onde eles estão Peguei ele, Kevin! O objetivo ainda está em cima Lining Dash, não gasta uma ação né Então dê um Lining Dash aí Posição comprometida Aí esse aqui também não gasta uma ação que eu me lembro né, não usa uma ação Seu dano está bem bosta Aí dá para a gente dar uma tirambassa na cara dele ainda Aqui você está 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 Aí você está Aqui você está Aqui você está Aqui você estar com essa ação Matando a 2 aqui, tem de 7 a 9 na missão, então faltam pelo menos 4 ou 6 inimigos, provavelmente tem mais um drogue sozinho Eu vou abrir na porta e fazer um scout aqui dentro, a gente vai saber o que está aqui dentro Aparentemente nada, é um grande pedaço de nada Opa Hum, aonde você está que está a disparar, vai tomar Amiguinho, eu tinha uma dúvida sobre você, você tem contra-ataque? Não, né? Não, tá, perfeito Só para saber Você tem shred de armadura, só que para dar shred nele, está um pouco mais difícil É, dá espadada nele aí, não tem muito o que fazer Pegula mais gente? Não, ok Tá, um ali para frente, bonitamente Aqui, acho que a shred de armadura nele não vai funcionar agora Mas bem que funciona, porque ele está no modo unidade homonóide agora É só virar mecânica depois Então, vem até aqui Tem teoria, né? Deixa eu ver Perfeito Ah Eu estou confuso em você aqui Especialmente Arquita a armadura Locada confirmada Arquita Vá fora da armadura! Na reserva! A mente está disposta! Se você dizer assim... Tem alguma coisa aqui! Ele está morto! 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 Agora a gente pode... Eu sabia que ele ia tomar mais dano de ataque para o próprio próprio antes! Na outra forma que ele estava! Ele está morto! Afirmativo, eu abro a zona Eu acho que isso vai ficar bem Ok, eu vou Aventura encontrada Nesse caso faz sentido Primeiro a gente vai dar um Reaper Puxar de um Ranger E tá na hora de ativar os poderes de protagonista dele Vamos lá Teleporte, bate Teleporte, bate Quero que eu acho que vai poder fazer mais Ok, eu vou Não! O tísono derrubou! Eu entendi, certo? É, aflão. Então você, como eu falei, vai tordoar aqui pra mim ELECTRIZANTE! Toma tiro Tão ainda mantendo Estão mortos na água aqui Eu tenho algo Grande problema Grande problema Ah, sobrou só o mecha que tá doido aí agora Tranquilo, tranquilo E aí Hum, não achei que seu doente ia ser tão patético. É mais pesado do que parece. Ah, já vou. Ok, tenho um. Passar minha munição. Passar minha munição. Passar minha munição. Passar minha munição. Eu tenho! Oh, sim! Passar minha munição. Pelo menos não tem mais inimigos nessa bagaça. Aqui em cima tem mais alguma caixa? Não. Então você vem aqui. Eu confio em você. Passar agora. Ficou! Eu vou pegar você. Onde vai? Eu acho que isso vai ser ok. Vai, vai, vai. Tudo bem. Ei, senhor. É acho que a metade! RUNNING! RUNNING! GOT IT! MOVE IT! ENSEGUIDA! GO GO GO! I'M ALL OVER! O Shadow pega a última caixa Eu até pensei em salvar esses civis aí, mas se é 6 supplies cada um, não vale nem a pena me perder o tempo O que está lá? Vá! 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 O que está lá? Vá! 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 Opa! Dois Aloys! Boa! Valeu muito a pena fazer Flawless! S корais Opa!!! Vá! 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 blackboard Infer permissioned vai chegando a hora da meia-noite, né velho? Mas amanhã cestou, infelizmente. Se inscreva no canal. Eu tenho um monte de descobrições interessantes, comandor. Outro passo importante em nossa pesquisa. Essa missão aqui eu vou lançar ela, mas eu não vou fazer ela hoje, não. Outro passo importante em nossa pesquisa. Menace-1-5, localidade de objetivo confirmado. Mova-se para o engenheiro. Eliminue todos os contatos hostiles. O que é isso? Que VIP é esse que precisa de tanta bomba para proteger ela? A nossa posição é invisível. Salvar aqui... O que é isso? 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 O que é isso?